Fala aí galera, sejam bem-vindos, aqui é Lorde Winter Games trazendo mais um vídeo para o canal, hoje gente estou novamente com Utopia Origem, dessa vez gente é um pet novo, e esse pet é nada mais nada menos que este camarada aqui, eita caiu, é o Dark T-Rex gente, nesse vídeo vou mostrar a ração, localização e a doma do Dark T-Rex, então sem enrolação, bora para o vídeo, beleza gente, a ração, a ração vão ser necessários os 3 itens, são esses 3 itens que estão aparecendo na tela agora, Geoduke, Hari Matfeed e Incomum Matfeed, Carne Rara, Carne Incomum e o Geoduke, a Carne Rara vocês conseguem ela matando esses bichos, esses bichos realmente são, se eu me lembro bem, é o Coelho, que coelho você consegue achar na neve, o Dragon Venom e o Búfalo, aquele Búfalo branco lá, matando ele, você também consegue, já a Carne Incomum vocês pegam matando esses mesmos bichos, só que a versão King desse, o Búfalo Rei, o Coelho Rei e o Dragon Venom Rei, e por último, o Geoduke, que é um item que você tem que pescar e também você precisa de uma isca própria para poder pescá-lo, você pesca ele em lugares gelados, se eu me lembro bem, vou deixar a localização marcada aí para vocês, e já a isca é desse de maneira aqui que você faz ela, vocês vão no cooking pot, vão em cook e façam a isca de caranguejo peludo, que é aqueles feed de trigo e o caranguejo peludo, fazer aqui que é mais rápido, cadê, não é aqui não, fish bite, que dá fazer 15, vou fazer só umas, só isso aqui tá bom que eu só preciso pegar mais um, só para mostrar para vocês, e pronto, com todas as iscas feitas, agora é só pescar, só preciso de pegar um aqui, já estou na localização certa, aqui está, vamos lá, pôr ela no hotbar, que sono, foi mal aí, vamos pescar agora, tá já travado aí, aí, agora é só pescar, vou dar um cortezinho, aqui, assim que eu pegar, eu volto, é, está demorando bastante, eu acho que teve bastante isca, pelo menos no vídeo aí, vai estar cortada essa parte, vocês só vão ver um salto, aí peguei, vocês só iam ver um salto rápido, aí tá aí, peguei, só precisava pegar esse mesmo para mostrar para vocês, e agora, vamos voltar para casa, cadê minha pedra ali, eu retorno, aí está, e cheio, se nós trava não que se teleporta, aí, abriu, vamos lá, só preciso pegar as carnes que estão aqui, meu baú de comidas, onde, ali, em comum, em carne rara, vamos lá, vou em cookie, e o resultado é, dark t-rex feed, e pronto, dá uma travadinha ali, dá minha carne aqui de volta, e agora, já estou com tudo preparado aqui, já, eu não, falando isso, eu não sei se eu pego ele de pet, ou de montaria, sinceramente, eu queria montaria, mas, desta vez vai ser, vai ser como pet de batalha mesmo, e pronto, já estou com tudo aqui, agora eu só tenho que ir onde ele está, e a localização dele, se eu me lembro, bem na parte do vulcão, o lalu vulcão, vulcano, acho que é nessa parte, nessa ilha aí, as localizações vou deixar marcadas aí para vocês, e agora, já estou com tudo arrumado, bora para a doma dele, beleza gente, já estou na localização aqui, vou domar ele bem rápido, que eu preciso dormir, tenho aula amanhã, vamos lá, bora, vamos lá, preciso do meu pet, vamos lá, e vai, tem que fazer isso rápido, e pronto, já está indo todo mundo, vamos nessa, mas não tem pedra de cima do parrote, mas tudo bem, eita, não é hora de travar não, ao menos o dano e tal, está contando direitinho, esperando que não demore, isso vai demorar bastante, mas vamos lá, o John já caiu do grifo dele já, ou ele desmontou, não sei, e o Manuel continua em pé do parrote dele, ali ó, bug, normal, normal, isso já virou normal já, bug, internet ruim, isso é normal nesse canal já, mas vamos lá, esse bicho é bem forte aí, acho que um golpe me deixa com quase nada de vida, e ali é o 50 que eu preciso domar ele, vamos lá, isso aqui está demorando demais, eu acho que vou fazer alguns cortes, que fica, eu não tenho, não posso gravar um vídeo tão longo assim, se demora eu posso estar, e o limite de tempo para os meus vídeos é 15 minutos, por isso que eu não posso deixar com muito tempo, mas vamos lá, está quase lá, mas está bem, não está demorando tanto assim, com três pessoas atacando ele, é bem muito mais, muito fácil mesmo, muito mais fácil, pensar que eu acho que o Emmanuel está usando uma espada de ouro, aí está lá, está usando uma espada de ouro, que? Como assim? E o João morreu? E o tio, ué? Como assim? Ué? O Diego voltou à vida? Ué? O que é isso? Internet infeliz aí? Impossível? Ah, meu Deus, e o João chegou já? Fazendo uns travados, um monstro aqui, bem normal. Fazendo o que, né? Esse cara não, velho, fala sério. Esse trem fica bugando desse jeito aí, dá uma raiva aí. Ele estava quase lá, aí. É, vai ter que fazer muita edição, aí. Vai ter que cortar bastante esse trem, senão vai ficar muito chato aí. Mas eu acho que está quase lá já. Vamos. Mas o Dan está contando direitinho, aí. Não entendo se sou porque isso está meio bugado. Mas está vindo com as cabanas também. Ih, não está dando roupa. Fala sério. Fala sério. De novo. Fala sério. Meu Deus do céu. Eu estou doido para querer ir dormir aqui. Esse internet está me trolando. Ah, que raiva. Morrendo de fome aqui também. Vamos lá. Paciência, paciência. Meu Deus. Caramba, esse bicho é forte. Estou com a armadura de diamante completa aí. Caraca, é obsidian, não preciso me domar esse trem. Deve que é, né? Deve ser 50 também, né? Deve ser isso mesmo. Vamos ver se eu faço armadura de obsidiano para mim. Ai meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. O João parou ali. O que aconteceu? Ah, continuou. Ai, ai. Paciência. Vamos lá. Continuou. Quase chegando na metade já. Ai, ai. O João tem um T-rex de pet também. Eu vou, acho que eu vou domar o T-rex normal, hein. Só que o normal eu não vou domar para pet de companhia, não. Vai ser, vai ser montaria mesmo. Eu queria, eu queria fazer a verdade, eu queria o Dark T-rex de montaria. Mas fazer o que, né? É, acho que é melhor mostrar ele de pet. De pet acho que mais pessoas vão ver e acham melhor, né? Mas, vamos ver, né? Tipo, o Dragon Venue, eu estou pensando em pegar quase tudo para montaria. Não, acho que o King normal, o Dragon Venue normal, acho que não vai, não. Acho que não da pele montaria, não. Ah, eu tenho que ver isso depois. Mas isso é outra ideia para vídeo aí, que vai sair futuramente. Ai, já estou na metade. Ai, o que aconteceu? Fiquei falando aqui e perdi. Não entendi o que está acontecendo, não. Mas vamos, continuando. Tem que fazer essas voltas aqui. Minha estamina está acabando também. Devia ter feito aqui esse prato de... De regeneração de estamina. Ia ajudar aqui. Sua Deus. Essa estamina. Esperar regenerar um pouco, né? Fuzuê aqui com os credos. Tirecas, grifo, lobo. Cadê o meu rato ali? Agora ele está desmontado do normal agora. Acho que essa parte está indo mais de boa. Aqui foi. Foi, 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 foi. Vamos lá. Alimenta ele já, para ele ficar com o escudo. Para ninguém continuar dando dano nele. Vamos lá. 52 rações. Vamos ver quanto quer sobrar. Vamos, vamos, vamos lá. Estranho rapidão, que eu estou querendo dormir. Morrendo de sono. 1, 1, 1, 2 e 1. Ele foi. Aí. Dark T-Rex. Vamos lá, pet. Aí. Cal. Muito louco. É. Aí está esse chato que me demorou para caramba. A vida dele o regenerou toda duas vezes. Que raiva. Mas é para comemorar, né? Finalmente. Consegui. Agora, vou ver se eu vou atrás do, do, desse normal aí. Só que para não estaria. Mas acho que vai ser interessante. Agora deixa o João aqui, né? Lógico. Está sempre ajudando aí nos vídeos. Os vídeos tem melhorado bastante desde que ele começou a me ajudar aí. É. Vou dar uma olhada aqui. O que é isso aqui? Ah. Não sei o que. É. 30 minutos estou jogando só. Quase não consegui jogar hoje. Eu joguei. Só entrei hoje para domar o Dark T-Rex mesmo. Ele não tem nenhuma habilidade oficial. Mas o ataque e a aptitude dele está aqui é bom. O HP e a aptitude dele não é tão alto. É. Legal, legal. Bem legal. Vou pegar minha cama aqui. Eu não morri nenhuma vez, hein? Está certo, mano. Estamos juntos. Ajudou bastante, hein? Meu avanço dele está até um pouco estranho. Porque eu estou com sono mesmo. Agora esse para vocês dele está parecendo meio estranho. É isso, gente. que eu estou fazendo o teste. Eu vou fazer o teste. Os dois. Lá um do lado do outro. Se eu pudesse fazer também nem eu fazia. É. Quer dizer o que, né? Mesmo print eu vou tirar Aí É Foi bom, foi bom Dark T-Rex Um patch bem interessante Eu quero ver quando eu evoluir Ele um pouco mais, né? Quando eu aumentar os levels dele Eu quero ver que eu posso amar Então é isso, gente Espero aí que vocês tenham gostado Quem gostou, não esquece do like É Então é isso, gente Falou Fui Tchau